E aí pessoal, eu me chamo Joseph e nesse vídeo eu ensinarei você a adicionar palavras-chave no seu canal do YouTube. Essas palavras-chave também são conhecidas como tags e é um processo muito difícil, mas muito difícil mesmo. E eu vou estar te ensinando. Se eu conseguir te ajudar, eu peço que você nos entre boa, basta se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo. E você deve estar se perguntando por que eu já tenho um vídeo chamado como adicionar palavras-chave no canal do YouTube e vou estar fazendo outro vídeo. Simplesmente porque o YouTube atualizou, o nosso YouTube Studio atualizou e agora eu tenho que estar refazendo esse vídeo. Então vamos lá. Você vai clicar aqui em cima na tua fotinha se você está em um telefone celular, você vai clicar nos três pontinhos no Google Chrome, vai habilitar a opção para desktop e então vai acessar o YouTube através da opção do Google Chrome como desktop. Então você vai clicar aqui em cima da fotinha, então você vai clicar aqui em YouTube Studio, se você puder utilizar um computador é muito melhor. Clicando em YouTube Studio vai carregar aqui toda a análise do teu canal, ok? Tudo mais. Então aqui você vai simplesmente clicar aqui na opção de configurações. Clicando aqui na opção de configurações, que é uma coisa muito difícil, basta você dar um clique. Então vai carregar aqui novas configurações, onde você pode estar mudando aqui a tua moeda para você ver aí como você está ganhando o teu dinheiro. Ele já vem aqui convertido em real brasileiro. Isso aqui fica tema para outro vídeo. Você vai clicar aqui na opção de canal e aqui na opção de canal vai ter em opções aqui de informações básicas, vai ter o nome aqui do teu canal, ok? Que no meu caso é Joseph Games, eu estou no canal Joseph Games. E aqui embaixo vai ter as palavras-chave. Essas palavras-chave vão ser as palavras que vão fazer com que o meu canal seja descoberto um pouco melhor. Então aqui, geralmente, no canal de Joseph Games, eu coloco nomes de jogos, como por exemplo, Cyberpunk, melhores clipadas. Vou estar tirando aqui esse genérico play, vou salvar aqui. Eu coloquei aqui Loud God, Resident Evil também, porque Loud God aqui estava no topo. Então você deve estar colocando aqui, dentre essas palavras-chave, o teu nome. Deve estar colocando palavras aí que façam parte aí do jogo que você joga, ou de diversos jogos. Como eu jogo diversos jogos, então eu coloco aqui alguns jogos, como League of Legends, Tutoriais, Mitos do Free Fire, Internet Caindo, Remover Conta Google, Top Global, Celular Descarregando Rápido, Speed Drift, Los Grandes, Free Fire Travando, diversas coisas. Eu vou estar atualizando também essas minhas tags, porque eu vejo que elas não estão muito legais. Após você adicionar aqui suas tags, olha só, para adicionar a tag, você dá um pequeno clique, escreve aqui o que você deseja, coloca uma vírgula e pronto, girou a tag. Quer apagar? Clica nesse x aqui, x pequeno, quer dizer, e pronto, apagou. Colocou a tua tag, resolveu o teu problema? Muito difícil, não é? Você clica aqui em salvar e já era. Tags adicionadas no teu canal e toda vez que você visitar o teu canal, você vai ver umas tags aí em cima, se você tiver o TubeBoot instalado, a inscrição do TubeBoot, que é uma coisa que facilita muito na criação de tags aí para canais, para canais não, para vídeos do YouTube. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo super difícil e que você também nos retribua, se eu tiver conseguido te ajudar, basta se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo. Então valeu, e a gente se vê no próximo tutorial.